Nenhum sol Nem o mar Nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor Sem ter você Sem você Nem o som Da mais linda Melodia Nem os versos Dessa canção Irão valer Nem o perfume De todas as rosas É igual A doce presença Do seu amor O amor Estava aqui Mas eu nunca Saberia Do que um dia Se revelou Quando te vi Nem o perfume De todas as rosas É igual A doce presença Do seu amor O amor Estava aqui Mas eu nunca Saberia Do que um dia Se revelou Quando te vi Se revelou Se revelou De todas as rosas De todas as rosas Se revelou Se revelou Do seu amor De todas as rosas Do seu amor Obrigado.